Pierre Guilalmalma foi um superpetroleiro construído em 1977, foi o terceiro navio dos superpetroleiros da classe Batiluz, foi considerado por ser um dos maiores navios já construídos por arcação bruta, foi superado em comprimento, tonelagem de porte bruto e deslocamento apenas pelo Noc Neves. Pierre tinha um comprimento total de 414 metros e tonelagem de porte bruto de 555 mil, a propulsão era fornecida por duas hérices enormes. Suas proporções gigantescas deixaram Pierre Guilalmalma com oportunidades de emprego muito limitadas, o navio não podia passar pelo canal do Panamá, e seu calado significava que só podia entrar em um pequeno número de portos, foi portanto, muitas vezes ancorado em plataformas e terminais de petróleo. O mau estado do mercado de petroleiros, acentuado pelas enormes dimensões do navio, restringiam onde poderia ser empregado, deixando Pierre Guilalmalma parado na maior parte de sua carreira. Ele foi enviado para demolição no final de 1983.